Quais são os traços que caracterizam uma personalidade autoritária, particularmente a personalidade atraída para o tipo fascista de autoritarismo? Olha, em primeiro lugar, tendência compulsiva de se conformar à ortodoxia de práticas e ideias. Não conheço melhor forma de se lidar com esse mal do que o contato com o lado progressista da pregação de Cristo. O Cristo que derruba mesas, desconstrói a tradição e chama seus discípulos a viverem a liberdade dos filhos de Deus. Segundo lugar, rigidez emocional e imaginação limitada. Incapacidade de sonhar com alternativas e crer que instituições e costumes podem ser aperfeiçoados. Terceiro lugar, excessiva preocupação com o problema de status e força. Gente obcecada com uma sociedade hierarquizada, dirigida por homens que se comportam como monarcas e baseada numa cultura de medo. Outra característica, forte lealdade ao seu próprio grupo, associada a uma repulsa por quem pensa diferente. O exclusivismo do cristianismo, que insiste em dizer que a verdade foi revelada por Cristo e a verdade é Cristo, não significa licença para odiarmos e vermos como inimigo quem discorda da forma como aplicamos os princípios morais da fé cristã aos mundos da política, economia e transformação social. Uma outra característica dessa personalidade autoritária, de tipo fascista, ênfase na disciplina e obediência em detrimento da liberdade e espontaneidade nas relações humanas, tais como educação, sexo, família, religião, indústria e governo. Esse espírito assume a característica de um detalhismo moral neurótico. Um desses pode ser o mais importante numa personalidade fascista. Embora nenhum desses que eu mencionei, nenhum desses elementos por si mesmos definam uma personalidade fascista.